Vizinho quer comer Vizinho quer papá Vizinho quer papá Vizinho quer papá Vizinho quer papá com a gente 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 Vizinho é, vizinho, vizinho é, vizinho, vizinho quer papar com a gente, vizinho quer papar pitada, vizinho quer passar calai, vizinho quer pegar a mama, vizinho é, vizinho, vizinho é, vizinho. Vizinho vai ficar maluco, vizinho quer o comer piche, o vizinho tá fumando, vizinho vai acabar bananado, com essas cabidas demanda. Vizinho, 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 vizinho. Quais são as cabidas demanda, 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 demanda. Arlindo é, Arlindo, Arlindo é, Arlindo, Arlindo eu não sou culpado, Arlindo vai pra trabalho, deixa a vizinha com fome, vizinho quer passar calai, vizinho quer passar calai, vizinho quer passar calai. Pergunta Morim, pergunta Morim, pergunta fama, pergunta fama, pergunta Renel, pergunta Renel, pergunta Trappi, pergunta Trappi, pergunta Nandim, pergunta Bocos, pergunta Bocos, pergunta Nandim. Vizinho é, vizinho, vizinho é, vizinho, vizinho quer passar calai, vizinho quer passar calai, vizinho quer papar com a gente, vizinho é, vizinho quer papar com a gente, vizinho quer papar com a gente. Vizinho tá me dá dinheiro, vizinho tá ali da chibaca Vizinho tá me dá comida, vizinho tá ali da comida Vizinho é, vizinho, vizinho é, vizinho é Vizinho que é papa com a gente, vizinho é papa pitada Vizinho que é passa calai, vizinho que é pegar a mama Vizinho é, vizinho, vizinho é, vizinho